Oi, estamos aqui no Instituto Unirac e hoje nós vamos fazer uma entrevista com o hacker do Instituto. Chega pra cá, Lucílio. Olá. Lucílio, o que você faz aqui no Instituto? Olha, eu faço parte da equipe que fez o site e eu venho no U-Hack para fazer as mudanças que o site precisar no decorrer do programa. Então quer dizer que você não veio para hackear o sistema? Eu vim para hackear o sistema também. É que hackear tem um significado diferente do que as pessoas pensam normalmente. Hackear é você se apropriar da tecnologia. Então eu sempre dou o exemplo da minha avó. Tecnologia é ferramenta, é ferramenta para qualquer coisa. Pode ser ferramenta para você processar informações, que é a do computador, mas pode ser ferramenta para a gente se vestir. Eu só consumo a tecnologia do vestuário. A minha avó, que tricota, ela produz. Então ela é hacker do vestuário. Eu só sou o consumidor. Agora, no computador, eu não consumo só. Eu produzo minhas próprias ferramentas, eu modifico elas. Então eu sou hacker lá no computador. Aproveitando o que você tocou, para quebrar um pouco desse preconceito, você pode falar para a gente qual a diferença do hacker com o cracker? Então, essa é uma classificação que as pessoas tiveram necessidade de criar para poder dizer que existe um cara do bem e um cara do mal. Mas na verdade não faz muito sentido isso. Que nome você dá para um médico mal? Não tem um nome só. O médico é o cara que tem conhecimento do corpo humano. Ele é capaz de ajudar e ele é capaz de prejudicar também. O que ele vai fazer não depende do nome que ele assume. O cara que é ladrão, ele não é só ladrão na vida. Ele faz um monte de coisa. Em um determinado momento da vida, ele está roubando. E naquele momento, ele é ladrão. Então, essas pessoas que são chamadas de cracker, elas são pessoas normais, como qualquer um. E que em um determinado momento lá, por algum motivo que não venha ao caso agora, eles fazem alguma coisa para prejudicar alguém. Ele é hacker também? Normalmente sim. Porque ele usa um conhecimento avançado de uma tecnologia para fazer isso, esse mal que ele quer fazer. Mas não existe uma pessoa que só é má e não existe uma pessoa que é só boa. Isso é uma ideia que a gente precisa começar a desconstruir já. E quais são as vantagens de ser um hacker? Uma vantagem é essa que eu falei. E aí, voltando para o exemplo da minha avó, para a gente fugir um pouco do computador. Minha avó pode fazer toda a roupa dela e não comprar nada. Então, tem uma vantagem econômica. A minha avó pode produzir as coisas com a cara que ela quer. Ela pode fazer a blusa com a cara que ela quer. Eu só posso comprar o que o cara fez e torcer para que seja do jeito que eu gosto. Ela pode fazer do jeito que ela gosta. No computador é a mesma coisa. Eu posso economizar fazendo os softwares que eu preciso ao invés de ir lá e comprar um pronto. Mas também tem a questão da customização. Eu posso fazer um programa que funciona exatamente do jeito que eu preciso. E não eu me adaptar ao jeito que a Microsoft, a Adobe, a Apple, achavam que eu tinha que trabalhar. Lucílio, obrigada, tá? Eu sou a Tatiana. Eu sou o Igor. E a gente volta a qualquer momento aqui do YouHack. Bom dia, a gente tá aqui no YouHack Espírito Santo fazendo um... Ah!